Você acredita que você precisa evoluir espiritualmente? Você acredita que existem pessoas mais evoluídas que você e pessoas menos evoluídas que você espiritualmente? Será que isso é verdade? Então, no vídeo de hoje, eu quero te convidar a refletir a respeito disso. Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Outro dia eu estava pensando sobre como os jovens aprendem hoje. Eu tenho três filhas adolescentes e trabalho com gente aqui na minha equipe que é bem mais jovem do que eu e fico prestando atenção como eles aprendem. Eu lembro quando eu era adolescente eu ia na biblioteca da minha cidade em São Bernardo do Campo. E eu pegava diversos livros e eu gostava muito de estudar. Então era um livro depois do outro e eu me interessava por física e por assuntos do universo. Então tinha os livros assim. Olha eu pedi até de aniversário um livro chamado Cosmos de Carl Sagan quando eu fiz 12 anos. E era uma época que não existia nem telefone celular. Olha só. Então falando da moçada de hoje né. O pessoal vai na biblioteca e pega livros assim pra ler. Eu não vejo isso acontecer não. O que eu vejo acontecer é que eles precisam aprender alguma coisa. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Vai no YouTube, busca um tutorial e se o instrutor tá demorando muito pra explicar eles vão logo passando pra frente assim pra ver o que interessa. E o processo de aprendizado é bastante prático. É na hora. Eu fiquei pensando a respeito disso né. Porque eu tenho percebido que essa história de coisa muito complicada. evolução espiritual e evolução espiritual e eu preciso ir pra um treinamento e passar 40 anos da minha vida treinando e estudando coisas complicadas. Eu acho que isso já era. Eu vejo que isso é um paradigma antigo. É um paradigma de outros tempos. Talvez até de séculos atrás. onde as pessoas se dirigiam as chamadas escolas de mistérios. Escolas de filosofia. E eram treinadas pelos seus mestres durante muitos anos até adquirirem algum status dentro da escola. Até serem eles os mestres. Puxa vida né. E como é que é hoje? Hoje a gente vai na internet, no YouTube e assiste gente falando. Porque o paradigma, ou seja, o modelo de aprendizado, é um modelo quântico também. É um modelo diferente. Onde você já é. Onde as coisas são práticas. E os ensinamentos são passados de forma muito direta. Através do compartilhamento de experiências. A vida espiritual, do meu ponto de vista hoje, significa experiências na vida onde você tem insights. Insights significa ter uma realização, né? Algo que você entende de repente. Ah, entendi. Ah, percebi como é. E você tem aquele momento, ahá, né? Que a gente diz. E eu percebo. E quando eu percebo, eu compartilho com você. E espero que você tenha o seu momento, ahá, e perceba também. E não é necessário estudar compêndios e mais compêndios e saber um monte de coisa. E treinar e treinar e treinar e treinar. É necessário perceber. E através de uma dica aqui, outra ali, fazer mudanças na sua vida, no seu estilo de vida, que te conduza a perceber quem você realmente é. E quem você realmente é, se não já a pura perfeição. Eu particularmente não acredito que ninguém seja mais evoluído ou menos evoluído que outra pessoa Nós somos todos seres humanos e todos absurdamente parecidos Os mesmos problemas e inquietações que me afligem, afligem você também O que nos diferencia? Talvez porque eu esteja prestando mais atenção nas experiências e por isso eu compartilho com você Porque assim a gente tem um diálogo e aquilo que serve para mim serve para você também, possivelmente, quem sabe? Então, esse vídeo de hoje é isso Para te colocar para pensar que você não é menos que ninguém Muito menos, ser menos evoluído Você já é esse novo paradigma, esse novo modelo que é quântico Diz isso Você já é tudo o que você quer ser Você já é felicidade Você já é esse mestre que você procura O que falta, talvez, se é que falta, perceber isso Então, exercício aí para os próximos dias Nós todos vamos perceber quem realmente somos E mais uma vez eu te chamo para assinar o canal Ser Felicidade Você pode acionar o sininho de notificação Se você gostou do vídeo Deu um gostei para mim, deixe para mim o seu comentário Eu busco ler muitos dos comentários Nem sempre dá para ler todos E eu deixo para você um gostei ou o meu coraçãozinho E se você quiser saber mais do que eu tenho feito pelo mundo Deixe o seu contato para mim lá no meu site Você pode ir aqui no descritivo do vídeo Clicar aí, você é direcionado ao site Você me deixa o seu contato Que a gente manda para você Tudo o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo Onde você pode me conhecer E me dar um abraço Um beijinho Um beijinho